Música Eu estou aqui com o Tim Ossun, que foi homenageado na noite de hoje nessa reunião do Rotary. O Tim, você foi nomeado, foi homenageado como presidente de honra, membro de honra. Explica um pouco para a gente como é essa categoria, essa classificação que você recebeu hoje. Presidente de honra, não é presidente de honra, apenas é uma doação que a gente faz para a Fundação Rotária, para comprar vacinas, comprar bastante, vamos dizer, para pessoas principalmente da Índia, da África, vacinas contra poliomielite. Então, a doação é vontade. Mil dólares significa um distintivo que é colocado para cada cidadão, que o mínimo é mil dólares. Depois de dez mil, já chama Paul Harris. Depois de dez mil, nível dois, chega a vinte e cinco mil dólares. Depois de nível três, cinco mil dólares. Depois de nível quatro, cem mil dólares. Isso é um nível nacional. Depois, se aquele doador imaginar que pode dar mais, então de cem mil, que é nível nacional, já pula para o nível internacional. Aí seria duzentos e cinquenta mil dólares, que é a minha capacidade que eu tive com maior vontade para comprar vacina, fazer doações. Estou repetindo. Então, a gente entra numa comunidade que nem o Rotary, que ajuda bastante, que além disso tem o Lions Clubs, tem a Maçonaria. Então, todos nós trabalhamos, é um tipo de uma competição, tudo em benefício das crianças mais carentes de países também, mas que não tiveram tanta sorte, como outros países mais sólidos. Ô Tim, e como que é para você ter sua esposa também homenageada na noite de hoje? Isso é uma homenagem a esse clube Rotary, centenário de Arasatuba, que vai fazer doze anos, ele comemora. Então, eu e a esposa sempre buscamos, sempre chegamos, caminhamos de mãos dadas, que nós já fazemos cinquenta e cinco anos de vida conjugal. E daqui cinco anos, se Deus permitir, nós vamos comemorar a boda de diamante. E por isso, e nós somos assim, graças a Deus, queridos, lembrados, e muita gente nos homenagia. O valor do Rotariano que realiza é mais ação, trabalho. E os amigos vendo, então, pode-se nos elogiar. E a vida continua, e com oitenta e um anos e meio de idade, nós queremos galgar muita coisa ainda, que jamais nós deixaremos a vencer, que eu não consigo mais. Sempre aquela esperança, aquele valor de realizar e conseguir. Graças a Deus. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Paulo Leite, que é diretor de protocolo, e vai falar um pouco mais pra gente o que aconteceu nessa noite maravilhosa aqui do Rotary. Ô Paulo, explica pro pessoal de casa o que foi toda essa cerimônia realizada pelo Rotary. Os Rotary Clubes, de ano em ano, trocam a sua diretoria. Este ano, além de trocar a diretoria, nós resolvemos homenagear sócios honorários, ou melhor, associados honorários, para que durante esse ano, 2015, 2016, pessoas que prestaram serviço já ao Rotary sem serem rotarianos. Hoje, não mais rotarianos, como o companheiro Paulo Fuge, o Sávio, que é cônjuge de uma companheira, e o casal Tinho, Sui e Nilce, que são os maiores contribuintes para a Fundação Rotária. Esses anos, eles são homenageados pelo Rotary Club de Araçatuba Centenário. Qual que é a importância desses homenageados nas ações do Rotary? São pessoas que já prestam serviço à comunidade, já tem o ideal de servir, que é o de Rotary. Neste clube, eles não têm obrigação de frequência, não têm obrigação de contribuição, mas eles trazem para o clube a sua contribuição em serviço, em serviço à comunidade, que é o ideal do Rotary. Eu estou aqui com o Nilson Tanizawa, que é presidente do Rotary Club Araçatuba Centenário. O Nilson, conta para a gente qual é a importância dos homenageados nesta noite. Olha bem, para o clube, para o clube centenário e para qualquer clube, é muito importante nós homenagearmos o nosso conselho. É importante também a homenagem em relação aos sócios honorários, que a gente escolhe. Por quê? Porque eles vão permanecer no clube conosco durante todo o ano, o meu ano, no meu caso. É importante porque são pessoas que já fizeram parte, de repente, do clube, ou pessoas influentes na cidade. E para o Rotary em si, é importante porque essa união acaba juntando cada vez mais, acabamos agregando mais pessoas ao clube e ao Rotary em si. E essa homenagem ao Tim e à Dona Nilson, o que isso representa no Rotary Araçatuba Centenário? Para nós representa muito, porque o Tim já é, podemos dizer assim, um sócio para nós há muitos anos. Então, por exemplo, essa homenagem que nós estamos dando a ele e a esposa dele, realmente, para ele e para nós, é muito importante. Eu estou aqui com o Ronaldo Rosa, que é fundador do Rotary Clube Araçatuba Centenário, já foi presidente e atualmente está na administração. O Ronaldo, explica para o pessoal de casa qual que é a função do Rotary na sociedade, as atividades que vocês realizam, a importância do rotariano e do Rotary. Os Rotary Clube, eles são formados por profissionais e empresários que dedicam uma parcela do seu tempo para prestar serviço à comunidade. Dedicam seu tempo, sua inteligência e seus talentos. A função principal do Rotary Clube é prestar serviços à comunidade e zelar pela paz mundial. E a importância dos membros honorários que foram homenageados nessa noite, não só o Tim, como a sua esposa e mais outros, qual que é a importância deles? Como o nome sugere, são associados de honra. Os nossos estatutos prevêem que nós homenageamos pessoas que prestaram relevantes serviços ao clube e à sociedade. O casal Tim e Nilce, o SUI, estão entre os cinco maiores contribuidores da Fundação Rotária no Brasil. Lembrando que a Fundação Rotária, entre outros tantos programas, tem como um dos seus objetivos erradicar a poliomielite, a famosa paralisia infantil no mundo. E as doações de Tim e Nilce têm essa finalidade. Paulo Fugge foi homenageado por ser o nosso primeiro presidente, fundador, e ser um nome de respeito para o nosso clube, para toda a sociedade, por tudo que ele construiu no Rotary Centenário. O Domingo Sávio Perego foi homenageado exatamente porque, como empresário, ele zela pelos princípios que nós defendemos, que são exatamente a ética, a boa conduta, e ele, como cidadão, poder contribuir, como contribui muito, para a sociedade. Eu estou aqui ao lado da dona Nilce e o SUI, a esposa do seu tio SUI, que foi uma das homenageadas dessa noite, só que ela foi homenageada surpresa, ela está muito emocionada com tudo isso, e nós vamos saber um pouco mais. Foi uma grande surpresa, e realmente estou bastante agradecida, grata. Acho que não tem nem palavras como agradecer tudo isso que o Rotary deu para nós. Agradeço a Deus, agradeço ao Rotary Centenário, que a gente estima muito, e com a presença de muitas pessoas que vieram de longe, e exatamente o dia de hoje é o dia do aniversário da nossa filha, 23 de julho, e que ela mora lá em Miami, lá nos Estados Unidos, e de outra filha, que foi no dia do casamento. A nossa filha casou no dia do aniversário dessa outra irmã. Então foi realmente uma data significativa, de grande alegria, de grande amor. As filhas sempre foram joias para mim. Dona Nilce, parabéns pela homenagem, parabéns. Dona Nilce Ussui, nessa noite de homenagens do Rotary, Hugo Rocha para a TV Arasatuba. Tchau, 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 tchau.